Eu nasci de uma noite madormida Na vontade da ejaculação Fim dois corpos sentindo a sensação Quando estavam em começo a minha vida Demorrei-me no ventre e fiz partida No tempo por Deus determinado E por quem é que sou repudiado Se nasci na vontade do divino? Só porque sou um filho adulterio E no meu direito está sendo renegado Não estou exigindo que é alheio Eu apenas procuro o que é meu Outros filhos bastardos como eu Deve estar neste mesmo aperreio Alguém pode cortar-me pelo meio Se achar que eu estou pois muito errado Me apedreje e me faça degolado Que eu perdoo este gesto de assassino Só porque sou um filho adulterio E no meu direito está sendo renegado Olha que excelente estou doente Minha mãe uma pobre sem dinheiro De meu pai eu não sei o paradeiro Mas eu sou um coitado inocente Pergunte e pergunte e além Ver se ela sente o que é ser um filho abandonado Que está mesmo conviver Só negado porque perde o conforto de um menino Só porque sou um filho adulterio E no meu direito está sendo renegado É verdade eu sou filho de um amante Minha mãe não conhece o casamento Mas em Deus tem o grande mandamento Respeitar e acatar o semelhante Para mim o maior ignorante É quem rouba o direito de um coitado Quem a Deus não pediu pra ser gerado Façam lei, façam lei pro pequenino Só porque sou um filho adulterio E no meu direito está sendo renegado Eu nasci no ensejo da paixão Se era assim, minha mãe, por que quiseste? Te pergunto, meu pai, por que fizeste O desejo de tua sensação? Por que, mãe, aceitaste a sedução? Tu devias, meu pai, ter me evitado Mas é tarde demais, estou formado E quero agora conforto em meu destino Só porque sou um filho adulterio E no meu direito está sendo renegado Os direitos humanos vão embora Não assistem minha legitimidade Eu estou na maior ansiedade De ser filho ligito toda hora Para mim, ó meu Deus, tanta demora Eu nasci e aqui estou, não sou culpado Serei por acaso um desastrado Um perverso, um maldito, um firino Só porque sou um filho adulterio Meu direito está sendo renegado Eu estou na maior ansiedade De ser filho de Deus, não sou culpado